Assessoração comigo Meu coração Quer Tua presença Meu coração Quer Te adorar Ser propício a nós E vem neste lugar Ser propício a nós Ser propício a nós E vem neste lugar Aleluia Põe a mão no teu coração e cante Vem com Teu amor Vem com Tua glória Neste lugar Traz renovo Vasos novos Pra Te adorar Cante Vem com Teu fogo Vem com Tua glória Neste lugar Traz renovo Vasos novos Vasos novos Pra Te adorar Espírito de Deus Enche a casa com Teu fogo Com a Tua glória Faz renovo Jesus Renova as nossas vidas Renova a nossa aliança contigo Deus O Aleluia Aleluia Se propício a nós Se propício a nós E vem neste lugar Se propício a nós Só a nós e vem, e vem neste lugar Senhor, vem com Teu povo Vem com Tua glória neste lugar Traz de novo, faz os novos Pra Te adorar Vem com Teu povo, Deus Vem com Teu povo Vem com Tua glória neste lugar Traz de novo, faz os novos Pra Te adorar Fala com a mão do teu coração e diga Ser bem-vindo, ser bem-vindo Meu coração é Teu 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 Ser bem-vindo, Espírito de Deus Aleluia O meu coração é o Teu lugar Vem com o meu coração é Teu Vem com Teu povo Vem com Tua glória neste lugar Traz de novo, Traz de novo Traz de novo, faz os novos Pra Te adorar Vem com Teu povo, Deus Vem com Teu povo Vem com Tua glória neste lugar Vem com Tua glória neste lugar Traz de novo, Deus Traz de novo, faz os novos Pra Te adorar Traz de novo, Senhor Traz de novo, faz os novos Pra Te adorar Os adoradores aplaudam o Senhor Os adoradores aplaudam o Senhor Se for pro Senhor, pode ser mais forte Aleluia Agradeço a oportunidade em nome de Jesus